Música Oi gente, aqui é a Ebi E aí inscritos, tudo certo? E aí galera, se ficou melhor aqui? Fala galera, o Tudor aqui Fala aí galera, beleza? Eu sou o João Fala galera, o Mugiu é disponível Fala galera, beleza? Fala aí vintureiros daqui ao Xbox E bom galera, estamos aqui Em mais uma temporada Da nossa série Batalha das Torres Sim galera, e tá todo mundo aqui Dá um ei Entretenimento Bom galera, pra quem não conhece Batalha das Torres é um game bem fera Que eu vou explicar aqui muito rapidamente a vocês Bom, basicamente nós temos 15 minutos No primeiro episódio pra pegar o que quiser Aqui da superfície, o que quiser E abrir um pack de Lucky Block Beleza Acabou o primeiro episódio, temos mais 15 minutos Pra terminar tudo isso Minerar, fazer o que você quiser Beleza? Lembrando que não vale Lucky Items Beleza? Ok Depois do terceiro episódio Nós temos que subir para as Torres É jogado em duplas Esse minigame, beleza? Então cada dupla tem sua torre Lá nas Torres A gente tem que se matar E o time que sobreviver por último Vence, ok? Então é isso aí Alguém tem alguma dúvida? Não Vou matar a hora? Não, vou matar a hora ou nada Dá pra usar Lucky Items Quando tá pegando os itens Tipo, uma picareta Pera, aqui é multi Tipo, se eu pegar uma picareta de Lucky Nos primeiros 15 minutos Eu posso usar ela Pra pegar os meus itens Pode, pode Só não pode usar em PVP Então é basicamente isso Galera, as duplas serão Eu e o João Caetano Quem mais? Eu e o João Caetano Cada um fala a sua dupla, vai Eu e o Total Eu e o Gag Fala, fala Gente, fala aqui Boxe e Gag Não, eu e Muti Eu e Muti Fala aí então, vai Que legal, hein? Não sabendo Meu Deus, olha a teta na calma Vai, vai Muti, qual que é a sua dupla? Ó, silêncio, silêncio Ó, é a Bibi e o João Eu e o Gag O Orion e o Vírus E os dois que sobram Os dois que sobram A sobra A sobra Mas beleza, galera A gente vai separar as causas agora E nós já voltamos Lembrando que o canal de todo mundo Vai estar na descrição E é isso aí Se inscreva no canal de todo mundo Que é bem fera Nois Beleza, galera Separam aqui as causas e João Oi Hoje é dia da vitória? Sim, hoje é dia da vitória, Bibi Beleza Hoje nós vamos ganhar Hoje nós vamos ganhar, beleza Então, ok Vamos sair um pouco de spawn Vamos ir um pouquinho pra cá Beleza, então Porque aí a gente já se distancia Um pouquinho da galera Aqui, boa O que é essa carinha Nas tuas costas, Bibi? Você pode me explicar o que é isso? Ah, é muito fofinha uma carinha, né? É, muito fofinha mesmo Eita, começou a chover Tem um morcego aqui Esse aqui tá bom Ou você quer ir mais pra longe? Vamos um pouquinho mais longe Tá Porque se não a gente... É mato aqui só Aqui é só mato É, sim Olha aqui, vem cá Vamos aí Vamos nos aventurar nas florestas Aqui, ó Tem um lugar bonito pra lá Olha que vista bonita, Bibi Deixa eu ver Olha que lindo Nossa, que licença, mano Tá Vamos pra cá Que licença, eu vou Tá Vamos pra cá Buenas, buenas, buenas Beleza Vamos abrir um block Em cima das árvores? Pode ser, vai Eu acho que dá mais sorte Vamos, vamos então Vamos, vai Cada um em um topo de uma árvore Aqui, ó Beleza Aí vem um bob, tá ligado? Tá bem de dispenser Ah, mano Eu já comecei bem Olha isso O que você ganhou? Não Ai, ai, boa Tá, vamos lá É, poção não Essa poção pode usar? Não Unlucky É só falar É só falar Ai, meu Deus do céu Boa Boa Tá, vou quebrar aqui Lucky Villager Não adianta Lucky Villager, né? Lucky Villager? Não Ah, mano Veio Lucky Poch Opa, consegui Enderpearl É bom? Enderpearl? Nossa, muito? 10, 10 Enderpearl Ó, ó Ó a sorte agora, hein, João Vai, Retoa Vai Ah, Batata Vai Batata Pelo jeito a gente vai estar azarado hoje, hein, Bibi Não, não Hoje a gente vai ganhar, sério Vamos ganhar, então? Vamos, vamos Beleza, vamos fazer de tudo, então, pra ganhar Eu vou dropar essa Luxe Sword aqui, não dá pra usar Batata É, você pode usar só pra matar a Mob aqui, se você quiser Mano, eu tô pegando fogo aqui, ó Boa, Beleza Já peguei um bloco de Dilma Tá, eu tô quase Full Iron já Full Iron? Ah, mas a gente vai ter que pegar Full Demon, então Ah, meu Deus Como que é o nome? Esse zumbi é Bob também, esse grandão? É, é o Bob Boa É, é o Bobão Esmeralda, peixe Mano, não vem nada de legal usando aqui Bloco aqui Ó, pega uma pra você aqui, ó Que eu tenho duas Caso eu precise matar um bicho Ó, peguei Acho que tem que pegar a massa dourada Nossa, olha quanto Gol já tem aqui, Bibi O que é isso? Nossa Olha aqui Caraca, eu nunca tinha visto Ah, não Achei que fosse aquelas construções, tá ligado? E eu peguei quatro diamantes também Boa, boa, boa Boa Ó, tem um bloco de diamante Bibi, você não tá pegando as coisas, Bianca? Eu não tenho picareta por enquanto Tá Me perdoa, por favor Ah, tudo bem Só dessa vez, tá? Só dessa vez, beleza Tranquilo Beleza, então Vamos lá Ah, mano Arco de flecha é boa de te pegar Aí Põe nessa Ah Você tava dentro do lixo Só tem galinha Aqui Capiroto, Bibi, aqui, vem Capiroto? Aqui Quantas, quantas? Duas Meu Deus, que sorte Aí, vem mais Tem que achar picareta pra pegar logo esses blocos Não a gente perca de vista Mais diamante? Mais diamante Mais diamante Mano, a gente vai Mais diamante eu tô Sabe, assim, ó Nossa, boa, é mais diamante Boa O bagulho desse jogo Só corre, só corre O bagulho desse jogo é Capiroto, Poção de Força e Enderpeel É Boa, eu tô com 10 aqui Você conseguiu alguma? Não, ainda não Opa, mais diamante, Bibi, olha só Tô com sorte Nossa, mais diamante também aqui, ó Boa Hoje é o dia dos Dilmas Boa Vamos lá Enderpeel aqui Mais bloco aqui De, de, de Ah Ah, mano Dá pra dar TP, né? Pode dar TP Você Sim, pode dar TP Pode dar TP Boa Boa Belezinha Olha, pegou muito blog de ouro Caraca, acho que vai dar pra gente fazer altoscapes, hein? Sim, sim, vai dar, vai dar Vou fazer pra tentar Um escape, mano Por aqui Caraca, eu tô com muita sorte, juro Bibi, me ajuda Bibi, me ajuda, por favor, cara Eu tô com muito azar Caraca, eu Ah, você destruiu uma dos blocos Um dos blocos de Desculpa Tem mais quatro blocos de iron lá De iron? Nossa, aqui, ó Peguei mais Caraca, que sorte Mais dima? Sim Não, mais bloco de ouro Ah, mano Explodi todos Da hora Boa Tá, eu tenho 20 lucky blocks ainda, você? Eu tenho 35 Mas Eu tô com 20 ouro É, ouro não Diamante Boa, boa, boa Ó, eu já vou pegando uns blocos de ouro Beleza Cara, eu sei E tem um bloco de diamante aqui também Se quiser pegar Eu tô esquecendo de novo É com bloco de ouro ou bloco de diamante? Opa, mais diamante aqui, Bibi O que que tá acontecendo? Eu juro que eu não tô entendendo Eu tô mais entendendo nada Tem lá, um aqui e um aqui Boa Ô, João O diamante é bom, né? Oi, pode falar É... Eu esqueci de... Mano, eu não preciso dar atenção O que você falou Cap faz com bloco de ouro Ou com bloco de diamante? É... Eu acho que você tem que pegar Capiru A maçã dourada normal E aí rodear de ouro mais uma vez Se eu não me engano Não, é a normal É a maçã normal É, pega a maçã E rodeia de iron De gold, perdão Sim, mas é... Não, não, não Você não tá entendendo É tipo, eu sei que é pra fazer cap Você tem que ter a maçã normal Sim E bloco de diamante Ou de ouro De ouro, de ouro De ouro Então a gente tá muito sortudo Porque a gente já tem seis Boa Buenas Mas eu achei com ouro Não com bloco de ouro Não, com ouro é pra fazer... A normal A normal Ah, daí precisa de bloco de ouro Pra fazer... Nossa Opa Opa Meu Deus Ó a multi já roubando no chat Que boa Caraca Não vem mais coisa pra mim, velho Vai ser de coisas Bom, diamante não vai faltar, né É a coisa que não vai faltar é diamante Ah, mano A barra A barra O que que veio? O que que veio? Um monte de mob Boa Bom, eu tenho seis luck blocks Morri Só Seis? Sim Tá É o brigo ao louco Cinquantas Eu tenho vinte e cinco Vinte e cinco ainda Sim Beleza Faz o seguinte, João Pega os dimas Já começa a fazer as nossas armaduras, então Beleza, então Full dimas Full dimas Beleza Eita, caraca Ó, tem um... Nossa, Bibi Olha aqui Você sabia disso? O que? Embaixo da fonte é cheio de iron Olha aqui Sim, sim Mas aí... Eu não sabia Eu sabia, sabia Mas não vai precisar Porque a gente já tem muitos dimas Ah, é A gente tem full dimas, verdade Só tá vindo porco agora pra mim, ó Você pode emprestar tua picareta, por favor? Posso, posso Beleza Cadê? Só pra eu quebrar os diamantes que faltam Nossa, tem muitos dimas, eu juro Obrigado Muitos dimas Muitos dimas Caraca, tá vindo muito espada de look, velho É sério, é pra gente ganhar Olha aqui, Bibi Tipo, explodiu o TNT aqui Olha A única coisa que sobrou Olha o que foi Aqui, ó Nossa A única coisa que sobrou da torre Muita sorte, muita sorte Sim É pra ganhar Nossa, veio, veio a poção aqui pra mim Deixa eu ver do que que veio Boa Fala que veio de bagulhinho, por favor Por favor, por favor, por favor Não, não veio Só veio as piores Poção de bagulhinho é boa Poção de bagulhinho Poção de força Essa é a melhor Essa é a melhor É a melhor, Ju Caraca, a gente também tem boa aqui Já vai ajudar pra caramba também Boa, né? Boa, né? Boa, né? Aí, beleza Eu tô com... Deixa eu ver Estou com Bianca 35 diamantes Fora se você tem, né? Boa Ou você não tem nenhum? Eu tenho 11 e um bloco de Dila Tá, entrega então Vou fazer nossas armadilhas, vem Boa Boa, boa Thank you Vamos lá Caraca, eu ainda tenho 4 Lucky Blocks Ah, mais Dima, boa Bibi, olha só Eu quero ganhar Eu vim aqui pra ganhar Eu também vim aqui pra ganhar, juro Eu não quero perder Nem eu Mais cap, boa, meu Deus Boa, garota Quatro capes, então a gente tem Eu tenho 3 maçãs normal Já ajuda, né? Boa, sim, sim, sim Cadê você? Ah, aqui, boa Aqui, ó Pega teu peitoral aqui João, consegui fazer mais uma cap Boa Ah, não, a gente precisa de maçã Maçã? Sim Bom, tem árvore pra quê? Não, eu tenho maçã dourada normal aqui, ó Não, mas é... Precisa de maçã normal mesmo Pra fazer a cap Aham Tá, teu fudima tá aqui, Bianca Boa, já tô indo aí pegar Boa Aqui no chão Aqui, belezinha 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 Boa Aí, pronto Sobrou 7 diamantes O que eu posso fazer? Sobrou quantos? 7 diamantes Espada Aham Ah, boa Verdade Ai, peraí Ah, tá, esquece, esquece, esquece Esquece, esquece, esquece Ele já vai falar bobagem, já Ó, a gente precisa Ahn, sair andando pelo mundo Pra achar mais Lucky Block agora Porque a gente precisa de mais cap ou... Sei lá Ah, tem Lucky Block espalhado por aí? Sim, sim É do próprio mod, tá ligado? Ah, é uma boa Então vamos Então só vamos Porém, a gente precisa também pegar muito bloco pra subir na torre Ah, é verdade Eu não tenho nenhum machado Eu tenho um machado de loot Ah, eu tenho ouro aqui Ah, aqui, tem um diário aqui no chão Boa Aí Tá, vou começar a pegar as blocos aqui então E tenta guardar muito ouro Porque vai que a gente consegue fazer mais uma cap ainda Ah, tá, eu tenho 8 aqui comigo Beleza Eu não tenho nenhuma cap Eu tenho 4 Você pode me dar uma decoração assim? De coração De coração Palavrinha mágica, por favor Tipo, aí eu te dou isso aqui João Caetano Era o melhor que eu tinha pra oferecer Desculpa Você me perdoa? Eu tenho leite aqui, você quer? Leite? Leite Ah, mano, vou me matar porque o João É chato Eu achei que era uma poção boa Sério? Aham, eu tinha leite, por que você não pediu? Eu não me toquei na hora que leite serve pra tirar isso Meu Deus, Bianca Nem parece que joga Minecraft tem 70 anos Não, não faz 70 anos Faz 75 Ah, então, pô É sério? Vamos Tá, vamos andar? Vamos, vou andar por aqui? Caraca, por que tem um monte de pico ali? Ah, é daquelas construções Tá, é, você tem Enderpeer? Eu tenho 10 aqui comigo Tem Você tem quantas? Uma Fica com ela, então Tá, pega aqui a Enderpeer Pega aí, ó Ah, obrigada Pô, sensacional Pega aí, ó Não, não, não Pra derrubar de tudo Olha, eu ia arrumar Aí, ó Fica com... Ó, eu tô com 5 Você tá com 5 também, certinho? Eu estou com 6 Porque eu já tinha 1 Ah, beleza Então vamos Boa Então vamos pra cá Já tira essa chuva Já tirou Boa Ah, caraca Eu tô sentindo que a gente vai ganhar essa Porém Eu também A gente tem que dar sorte De eles não ter Ter vindo com muita capiroto Olha A gente Eu vou A gente tem que dividir A gente não deu sorte Eu achei que a gente tava com sorte no começo Mas Não estamos Faz uma análise da nossa Da nossa sorte hoje É, bom É, estamos Mais ou menos Mais ou menos Não dá pra reclamar, né? Podia estar pior Podia estar pior Bem pior Então isso tá bom, né? Tá bom, tá bom Ah, caraca Eu não Não tem Não tem nada por aqui Tá tipo vazio Estamos no deserto da Tacama Sim, 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 sim Bom, dá pra gente levar essa vaca aqui com a gente, né? Pra ajudar Sim, exatamente Essa vaca pode ser muito bom Boa, beleza Conversar com ela Já mata Você botou ela E agora? Desculpa Tem um gato aqui, ó Tá, vamos dar uma volta por aqui, então Esqueça a mina árvore, vai Vamos subir nas árvores Faz o parkour Parei Eu sou muito chato, né? Eu vou parar Vou parar, eu juro Não tem nada por aqui Boa Vamos lá Aí, boa Eles ainda estão abrindo o lock block, cara Eles ainda estão abrindo Ah, mano Eu caí Ah, eu caí de cima da árvore Não, não Os blocos meus Eu tenho bastante Boa Assim, lock block Estamos te procurando, parceiro Se puder aparecer aí, né? Puder aparecer assim, né? E ter tipo, pelo menos umas 20 Opa Ah, não é É aria Nossa, eu confundi a aria com o lock block, cara Boa Esse daí mande Mano, eu tô muito ruim nos parkours aqui da vida Eu também, pior que eu tô Eu acho que eu abri Eu acho que eu achei um bagulho, hein? O quê? Ah, não É só o tronco de uma árvore Aí, tá ligado? A gente fica assim, 5 anos achando um lock block Quando acha, vem um bob Não, é bem isso que vai acontecer É bem isso Mas tem que dar um Peraí, o Bibi Você domesticou esse gatinho aqui? Ele tá seguindo a gente em muito tempo já Deve ter domesticado Ele é teu Ah, que bonitinho Qual que é o nome dele? Você não deu o nome pra ele Ele vai chamar Peraí, ele é um gato Ele pode se chamar João Então, João Você já tem isso aí pra ser nosso e tudo mais Beleza, a barra, né, Bibi? Como você fala A barra Nossa, já cai Já cai Ó, Deus castiga Eu tô com um fishing parkour Tipo, eu vou pular daqui ali Eu erro, tá ligado? O que é você? Ó, tá aqui Ó, boa Eu tô sentindo que Ó, eu tô sentindo o cheiro, ó Tô chegando perto já Tá Sério? O cheiro de lock block? Como é o cheiro? Explica o cheiro da lock block, Bibi Então, ele tem um cheiro de manjericão Manjericão Com um pouquinho de leite Cheiro de manjericão Tanta coisa pra falar Vai falar manjericão É a primeira coisa que me era na minha cabeça Desculpa Bibi, agora você me acha mais bonito? Hã? Agora você me acha mais bonito? Nossa Muito mais Sério Bonito, né? Nossa Beleza, eu vou ficar velho Sério, nem vou olhar Porque senão, sério, eu me apaixono Sério Não tem como Não tem como Mano, olha o preconceito aqui, Bibi Hum Olha aqui Olha o preconceito Olha a única que tá excluída Olha lá Tá todo o curso Até as galinhas tão longe Vou matar toda a sociedade Pronto Você ainda ganhou um amigo gato Assassinei todo mundo Boa Dá uma capirota pra ela Toma capirota ainda Pode comer Imagina, come mesmo Imagina, come Comezinha Toma Olha, mais um rebanho ali Ainda fica com os essos mortais Olha só Ali, Bibi Ali eles são pessoas Conscientes, né? Que pensam na Ali Aqui eles estão juntos Mas como vocês podem ver Eles não olham pra essa Aqui é uma sociedade justa Justa Muito bem, muito bem Ou ele é entrosa Ou ele é entrosa Entrosa ou intrusa? Não, é entrosa Sabe o que é entrosa? Não Tipo, quando a pessoa quer entrosar Ela é uma pessoa entrosa Ah, entendi Isso aí Bom, o like blog que é bom nada, né? O like blog que é bom nada Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, o favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal do João Que vai estar na descrição É um canal muito fera Muito legal mesmo Cara, muito da hora Não é legal, João? João Olha, eu acho que é, Bibi É um canal muito legal, entendeu? Então beleza Ai, ai Deixa o like aí, pessoal É isso aí Beijão pra vocês E... Falou Falou Tchau 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 Tchau